O Unitem abre 300 vagas para cursos de especialização, como é tudo de graça, a procura é muito grande. Teve gente que passou mais de 15 horas da fila, é notícia, manda pro ar. Ainda era noite e muita gente já queria garantir uma das 305 vagas em 12 cursos gratuitos da Universidade do Trabalhador de Sorocaba. Como a distribuição das senhas era por ordem de chegada, o Rogério até trouxe um colchão para assim ficar horas na fila com pouco mais de conforto. Se quiser fazer alguma coisa, se conseguir algum objetivo na sua vida, você quer vencer, você conseguir algo. E sabe aquela história de que a união faz a força? Então, a Laura levou isso a sério e até criou um grupo e um aplicativo de mensagens com os amigos para definir o melhor horário de chegar. Não é fácil, né? Porque a gente larga a nossa vida lá para vir aqui tentar uma coisa melhor. Se de noite tinha muita gente pela manhã, o número de pessoas é ainda maior. Para você ter uma ideia do tamanho da fila, eu vou usar esse cronômetro. Vamos lá! Bom, aqui no cronômetro deu mais de dois minutos. O José é uma dessas pessoas. Já trabalhou como instalador de ar-condicionado e sabe que o mercado não está fácil. Por isso, veio se especializar no curso de metrologia. É aumentar a oportunidade para que eu possa alcançar meu lugar no mercado de trabalho. A Fabiana esperou por mais de 15 horas. Ela levou até uma cadeira. Tudo para conseguir uma vaga para o filho em logística. O curso é muito bom, né? Muito concorrido. E como meu filho ainda não conseguiu dar nenhuma vaga, nada, né? E aí ele vai fazer o curso e eu consigo alguma coisa, né? As vagas eram para cursos de logística, segurança do trabalho, operador de caixa, design de sobrancelhas, padeiro, entre outros. Quem participou dos cursos anteriores, algumas dessas pessoas já estão desenvolvendo suas habilidades naquilo que elas receberam de qualificação aqui na Universidade do Trabalhador, Emprego e Negócios. Infelizmente, como as vagas são limitadas, foram distribuídas senhas para os suplentes, caso quem já se matriculou desista. A Larissa, que está desempregada, era a última da fila. Mesmo assim, não perde a esperança, não. A turma que está aqui pode desistir ou acabar indo embora. Então, a esperança é a última que morre, né? Vale qualquer coisa. Ainda mais como está difícil o emprego, tem que ter uma qualificação. Então, vamos lá.